Fala pessoal, beleza? Fernando André na área novamente, dessa vez nós vamos atrás da terceira relíquia galera, e a gente vai aqui ó, na mapa do mundo, a gente vai nessa área aqui, deixa eu dar um som alto, agora eu zoinho pra vocês verem, mais ou menos é aquela floresta densa, sabe? A gente vai nesse ponto aqui embaixo da caveirinha, vamos lá? Fala pessoal, vamos lá, vamos lá. Eu vou recuperar o live aqui, né moleque? Como é que vocês mexem aqui para falar com eles? Ah, o ferrui, né? Ele está na fã A fã da fã A fã da fã deve ser a hora Aqui? Ele não vai ser em baixo, né? Ah, a cultura é alta A fã A fã A fã A fã Ai, que safado, mano Caralho, deu um crítico ali legal, hein? É, essa a música é chute de bola Ah A fã A fã A fã A fã A fã Ah, oi, oi, oi Estamos quase lá vai ser vindo como esse pogueiro, rapaz mais um pouquinho, ui que aranha filha da mãe ok, deixa eu dar mais uma olhada, mais pra frente pô, aqui a gente não entrou, né, mas já entramos sim, cara eu vacilando aqui, vamos lá pro objetivo toma na jaca e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aqui mesmo galera Caímos Ah, esse instrumento dedicado pareceu uma relíquia única no passado Aqui ela deve ser a lindar ocarina achada, não é roubada Ih, lascou Ah, estou preto, não ia saber se pegar essa linda não seria tão fácil Tudo bem, vó, como posso sair de Arcade? Mas além dessa ocarina talvez seja um teste musical, vamos tentar Desafinado Ah, que legal, cara Esse aqui é o antigo jogo, se não me engano, primeiro Ah, isso é outra dimensão? Ixi, ó Quem é você e onde estou? Pare com isso, você sabe que sou uma fada e que você está em aulas cedo Faz uma referência ao Zelda, né? Ao cedo? Mas eu estava em uma floresta completamente diferente A única coisa que lembra é de usar a ocarina A ocarina é ótima, não acha chão Você pode usá-la para abrir as portas da caverna Ela pensa que eu sou outra pessoa, talvez eu possa pedir um pouco Você pode me lembrar como faz para abrir as portas da caverna, eu esqueci Sem problema, eu adoraria ensinar a melodia para você de novo Tudo bem e tudo pronto Ótimo, você precisa manter o foco Pois a primeira é a voz que é mais difícil do que se pensa Descute-a com atenção e repita Eita, pera Eita, pera G1% 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 Querida melodia, funciona, muito obrigado, adeus dona fada, adeus senhor, obrigado de novo por levantar o exército, meu irmão, se me fazia a paz de volta para as nossas estrelas, adeus nada. Opa, funcionou, que fala estranha, isso foi um sonho, que seja, whatever, jamais encoste em uma alcaí, eu sou com todos os enlíquidos, vamos voltar para o santuário e ver o que acontece, ah, legal, legal, infundante. Ah, peraí, vou fazer isso, não é? Vou botar, minha surdinha. Ah, ok. Pessoal, vou ficar com essa gameplay por aqui, com qual a sua cabeça a gente já vai lá para o santuário e colocar as relíquias, na verdade vou fazer isso agora, vamos lá. A gente vai ficar muito curto, sete minutos, então a gente aproveita e já faz isso, ah não, é aqui não, é aqui ó, vamos colocar lá. E aí, achei assustos dos negócios, de todas as relíquias dos heróis antigos, incrível, eu sei que o lugar deles é dentro desse santuário, mas onde? Quem já, quem sabe seja no altar. Ah, eu já sabia, bestão. Achei sem querer, mas achei. A ocarina, o martelo do Thor, estrela do Thor, acho que não, né cara, eu não lembro, vai que Alex, Alex Kidd, você ganha Alex Kidd e o machado aqui, eu acho que não, eu fudei os jogos. Aham, brilhando. Legal. Bem pessoal, agora sim eu vou ficar com essa gameplay por aqui, espero que vocês tenham curtido, um grande abraço, fiquem com Deus, a gente se vê no próximo capítulo. Fui!